Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANUELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E aí, fale monecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje vocês irão conferir tudo o que rolou ontem no evento da EA Play. Como vocês sabem, quem acompanhou, eu trouxe um react ontem à noite de todas as minhas sinceras opiniões em relação ao primeiro trailer, o primeiro teaser do FIFA 21. Então, se você não viu, dá lá uma olhada, porque hoje, no vídeo de hoje, nós iremos realmente falar exclusivamente sobre as informações que foram liberadas no evento. Tivemos muitas coisas em relação ao anúncio oficial do game, né, pessoal? Tivemos muitas coisas relacionadas a dia do lançamento, aos seus preços que irão vir custando e também sobre as suas versões. Então, fica ligado até o final do vídeo que você, equipe, pensa em comprar o FIFA 21. Realmente, você irá, sim, sair bem informado desse vídeo. Então, já deixa o like aqui no começo do vídeo e vocês apoiam os vídeos de FIFA aqui no canal. Eu trago com pouca frequência, mas vocês estão curtindo, então eu pretendo sim trazer na mesma normalidade que eu trago os vídeos de PES. Então, já deixa aqui o seu like e também esquece de se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo. Eu irei cobrindo vocês de todas as informações que forem saindo de PES e FIFA. E sem perder tempo, bora para o vídeo. Antes, um espaço para os inscritos do dia. Todos eles foram lá e me seguiram no Instagram e estão sim recebendo um salve especial do Manoelba no vídeo de hoje. Se você quer aparecer no próximo, não perde tempo. Vai lá e me segue. Só fazendo isso, você já estará sim aparecendo no vídeo de amanhã. Sem falar que vocês perdem muitos conteúdos exclusivos não me seguindo lá. Eu sempre estou adiantando as informações por lá para vocês. E aí, apareceu no vídeo de hoje? Comenta aqui abaixo com a Ereda também em todos. Se você quiser aparecer no dia amanhã, arroba Manoelba Oficial ou acessa lá o primeiro link na descrição. Não custa nada. Vai lá e me segue. Bom pessoal, o vídeo de hoje será uma cobertura completa do que rolou na EA Play ontem. Eu acompanhei o evento e pude-se anotar as principais informações sobre o anúncio oficial do game. Como vocês puderam ver no teaser oficial, rolou sim o anúncio oficial do FIFA 21 e também do Maiden. 21, né pessoal? E eu separei exclusivamente as informações do FIFA para nós darmos uma olhada hoje. O evento deixou muito a desejar para muitas pessoas. Não incluiu muitas novidades como esperado. E hoje realmente o vídeo pode ser curto devido a isso. Não temos muitas informações em relação ao game, né pessoal? Vou mostrar para vocês também de quebra algumas imagens em 4K em relação aos gráficos. Que não deu para nós termos total consciência da melhoria gráfica no trailer porque tiveram cenas rápidas, né pessoal? Também não pude dar a minha opinião porque foi minha primeira vez vendo, né mano? E vamos sim dar o maior foco nas imagens em 4K que eu irei mostrar para vocês agora. Primeiramente, vamos falar sobre a sua data de lançamento, né pessoal? Sim, como sempre é de prática acontecer ou normalmente, o FIFA sim terá mais de uma versão. Terá a edição estándar, que é a sua versão mais básica, a sua versão normal, que custará em média 300 reais. Sim, cara, para muitas pessoas o preço está bem salgado. Também teremos a edição dos campeões, que é uma edição que contém sim mais alguns benefícios e algumas premiações. Em relação à versão básica, que custará 400 reais, e a edição Ultimate, que é a edição mais fodástica do FIFA, né cara? Onde virá conter mais premiações para você que garantir ela, irá custar 500 reais. Para muitas pessoas o preço ficou bem salgado, só que é de se entender, pessoal. Não se deve porque o jogo será lançado para o PlayStation 5 ou devido a EA Sports, que optou sim por cobrar mais caro, não. Isso realmente se deve tudo ao aumento do dólar e à desvalorização do real, né pessoal? Porque se vocês converterem os 60 dólares, que é quanto o jogo custa lá nos Estados Unidos, e multiplicarem pelo valor que o dólar está custando atualmente, vai dar 300 reais certinho, né cara? Então é realmente devido a isso que o jogo teve essa alta no preço. E em relação às premiações, é claro, se vocês comprarem uma versão melhor em relação à outra, vocês conterão-se mais premiações. A minha sincera opinião, não se vale a pena pagar mais 200 reais em uma versão para ter as premiações do Ultimate Team que eles dão, né cara? Porque realmente as premiações não são algo de outro mundo, mas aí realmente vai de cada um. E agora pessoal, quanto a data de lançamento, a data parece variar bastante, eu vi outros canais que falam uma data, outros canais que falam outra, só que eu vou utilizar como base a data que sim está presente no site oficial do FIFA 21, da EA Sports, que diz sim pessoal, que se vocês comprarem alguma versão especial, vocês terão sim acesso ao jogo com alguns dias de antecedência. Se vocês comprarem e são campeões ou a edição Ultimate, vocês terão sim acesso ao jogo no dia 6 de outubro. Então sim, dia 6 de outubro vocês já estarão sim com o FIFA em mãos para conseguir estar jogando. Caso você compre a edição normal, a edição standard, vocês terão acesso apenas no dia 9, sim. Três dias depois haverá o lançamento dessa edição normal. É bem mais viável para quem grava, para quem tem canal no YouTube, comprar as edições básicas, porque realmente quanto antes ter acesso ao game e poder estar trazendo para o canal é sempre melhor, né cara? Mas eu acho que para as pessoas mais básicas, mais comuns, que não precisam sim e aguentam sem esperar três dias para ter acesso ao game, eu recomendaria vocês comprarem a edição standard. E em relação pessoal, a nova geração de consoles, a antiga, vamos dar informação rápida aqui para vocês. Inicialmente, nesses dias marcados que eu acabei de mencionar a vocês, são sim os dias que teremos o jogo disponível para o PlayStation 4 e também o Xbox One, né pessoal? Como vocês sabem, a nova geração de consoles, os novos consoles da Sony e da Microsoft irão chegar apenas no final do ano. Então sim, o FIFA irá sair antes. E como funciona para você que irá comprar o PlayStation 5 e o Xbox One, o Xbox Series X? Bom, fique tranquilo se você já possui um PS4 e vai comprar o FIFA, porque vocês comprando qualquer uma das versões, vocês poderão sim rodar o seu game nas versões das novas gerações sem precisarem pagar algum custo adicional. Então se vocês comprarem a edição standard para o PlayStation 4 e comprar após isso, o PlayStation 5 vocês poderão sim jogar o FIFA 21 sem precisar comprar um novo game. Isso é legal, realmente, pessoal, apesar do alto custo, alguma vantagem em vocês comprarem o FIFA, né cara? É claro que para você, que irá conseguir comprar o PlayStation 5, na nova geração realmente vão ser muitas poucas pessoas, porque principalmente aqui no Brasil, o console vai vir custando o olho da cara, né cara? Mas para quem realmente pensa em comprar o PlayStation 5 já em seu lançamento, é algo muito benéfico. Outras coisas também, pessoal, que eu acho legal discutir aqui com vocês, é em relação ao garoto propaganda, porque como vocês sabem, anualmente eles costumam se mudar de garoto propaganda. E no FIFA 19, como vocês sabem, foi o Cristiano Ronaldo, já no FIFA 20 não conteve sim um garoto propaganda fixo, né pessoal? Tivemos sim o Van Dijk e muitos outros garotos propaganda sendo representados. E para o FIFA 21, né pessoal, eu diria para vocês que apesar da capa oficial inicialmente não conter ninguém, eu diria para vocês que será ou o Mbappé ou o Van Dijk. Eu acredito mais que será o Mbappé, o garoto principal master, né pessoal? Porque eles destacaram ele constantemente em seu principal trailer, né pessoal? Então, eu diria para vocês que o garoto master propaganda do FIFA aparecendo será realmente a joia do PSG, o Mbappé. Além disso, pessoal, eu destaco para vocês também que outras informações em relação ao FIFA, hoje nós sabemos realmente exclusivamente sobre os grafos e sobre o seu lançamento, sobre os seus valores iniciais e coisas do tipo. Informações como a gameplay, o modo carreira, o modo volta, o Pro Clubs e também o Ultimate Team acontecerão apenas em agosto. Sim, pessoal, apenas em agosto rolarão esses anúncios meses antes do lançamento oficial do game. Então, para o decorrer desse mês, eles devem sim anunciar todos esses modos para o FIFA, né pessoal? Como podem ver, o modo volta prossegue firme e forte para o FIFA 21, né pessoal? O modo FIFA Street prossegue sim mais um ano na franquia da EA Sports. Então, eu acredito sim que eles irão sim anunciando cada modo na ordem sim que está sendo representada. Então, vamos sim esperar para que esses meses cheguem, para nós sim podermos ter mais informações oficiais quanto ao próximo game da EA. Agora, pessoal, estou aqui no site oficial da EA Sports, onde iremos sim analisar algumas imagens gráficas, né cara? Daqui já dá pra ver com mais qualidade do que vocês viram nos trailers, né pessoal? Porque aqui realmente são screenshots em 4K, né mano? Então, aqui eu acho que é o auge do gráfico que o FIFA 21 irá alcançar. Pelo que eu percebi, as mesmas versões teremos para o PlayStation 4 e para o PlayStation 5, sem grandes alterações gráficas. Isso eu acho que será a princípio, né pessoal? Eu acredito que esses gráficos aqui serão utilizados tanto no PlayStation 4 como no PlayStation 5. Eu acho assim que iria sim haver um grande avanço tecnológico em questão gráfica de uma geração para outras, pelo menos nesse primeiro ano, né? Só que parece que isso não irá ocorrer, os mesmos gráficos irão ser utilizados para o PlayStation 5 e o PlayStation 4. É claro que até o lançamento do PlayStation 5 e da nova geração ainda tem lenha, né cara? Então talvez eles aproveitarão esses próximos meses para dar uma melhorada, para dar uma retocada final, para assim chegar na próxima geração com alguma melhoria. Aqui você pode ver o Mbappé, né cara? Eu sinceramente, aparentemente não pude perceber tantas melhorias. Algo que eu pude ver que está mais nítido são sim os uniformes, né cara? Os uniformes estão sim com a textura melhor e mais realista. Não estão parecendo uma massinha como anteriormente pareciam. O suor também no rosto do jogador está bem bacana e também destaca para o seu cabelo, né cara? Mas fora isso, não pude perceber tantas melhorias em quesitos gráficos. Aqui dá para ver também que tem as veias dele saltadas e isso realmente é um detalhe bem bacana de se colocar no jogador. Mas no geral, os gráficos realmente sofreram muitas poucas melhorias. Aqui temos uma imagem do Maiden, né pessoal? Que o vídeo não é sobre isso, mas eu destacaria para vocês que na minha opinião o Maiden estão com os gráficos melhores do que o FIFA, né cara? Eu não sei se é devido ao capacete, aos novos uniformes que realmente favorecem um pouco mais a eles produzirem. Mas sim, parece estar com os gráficos um pouco mais realistas. Aqui temos uma imagem do MAP cobrando o pênalti, né cara? Em parada aqui dá para nós termos uma leve melhora na iluminação. Dá para nós termos uma pequena impressão, né? Que a iluminação está um pouco melhor, está mais clara, né pessoal? Vale a pena destacar que isso são apenas imagens, não são capturadas em game. Então é claro que pode sim ter um regresso em relação ao que nós receberemos em nossos consoles. Como vocês sabem, imagens como essas em 4K, em que eles fazem dentro das animações, dentro dos trailers, nem sempre corresponde ao que nós veremos nos consoles, né pessoal? Então, mas essa imagem aqui eu achei bacana. É claro que eu continuo com a minha opinião da que eu tive na imagem anterior. Sem grandes melhorias gráficas, porém está bacana, está legal. Uma melhoria na iluminação, na textura geral do jogo. Então, realmente, tivemos uma melhoria na modelagem dos jogadores. Isso eu pude perceber claramente nessa imagem. Aqui abaixo também temos mais uma imagem do Maiden. Eu continuo achando que o Maiden está com gráficos melhores, né cara? Olha a clareza que tivemos aqui no braço desse jogador, né mano? Eu acho que está melhor assim, pessoal. Acho que o Maiden está melhor do que o FIFA em questão gráfica. Não sei se o mesmo motor gráfico é utilizado, acredito que sim, né? Mas sim, aparentemente, o Maiden teve maior avanço tecnológico em resíduo gráfico. Aqui temos mais um screenshot de uma disputa no alto entre o Van Dijk e o Otamendi, né cara? Aqui dá para perceber que o jogo está, vamos dizer, com as cores mais vivas. E foi o que eu reparei no trailer de ontem e eu continuo achando, né cara? As cores estão mais fortes. O uniforme do Liverpool aqui está com a cor bem destacada, né cara? É claro que é apenas um screenshot. Eu sempre achei que o FIFA tinha umas cores meio mortas e tudo mais, mas o FIFA 21 parece que está diferente. É claro, aqui só pelo Henderson, aqui vocês podem ver também que os uniformes estão sim bem mais realistas. Tanto os calções como os uniformes de cima, né? As partes de cima, as camisas dos jogadores. Aqui, ó, esse calção aqui, ó, velho. Eu achei bem mais realista do que o do FIFA 20, né pessoal? Aqui, ó, os uniformes molhados, né? Devido ao suor. Então isso tudo está bem mais bem feito. E aqui temos uma imagem do lado de fora do Anfield, né cara? Isso parece que eles irão se dar bem mais atenção para os exteriores do campo, né? Não apenas ao que acontece dentro das quatro linhas, mas também fora do estádio. Dá para ver aqui a torcida se reunindo, possivelmente para entrar no campo. Algo que eu achei meio xoxo, né? Que nem... Mano, curiosamente eles estão entrando para ver um jogo do Liverpool, mas não tem ninguém com a camisa do Liverpool, né cara? Olha que coisa estranha, né cara? Espero que eles arrumem isso na versão final. Mas essa imagem aqui eu curti parece estar bem real, muito bem feita. E os gráficos estão bem bonitos. Só de ver os jogadores aqui abaixo... Os jogadores não, mas os torcedores. Vocês percebem-se sim que se trata de uma imagem em game. E essa foi a última imagem, né pessoal? Capturada do FIFA 21. O resto realmente são em quesito maiden. Então se vocês quiserem ver, assistem lá o site oficial da EA Sports. Para vocês terem mais detalhes. Eu acredito sim que eu me baseei em todas as informações que tivemos ontem anunciadas na EA Play. Então eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Todas as informações que eu falei para vocês são oficiais, são 100% confirmadas. E fiquem sim com essa imagem do Mbappé para vocês formarem a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Se você acha assim que o FIFA terá grandes modificações. Terá uma melhoria, um grande saldo em quesito gráfico para a próxima geração. Deixa aqui que eu irei responder a todos vocês. Eu fico por aqui pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o seu like também. Se inscrever no canal. Eu irei trazer todas as informações de FIFA. Tudo que for saindo eu irei trazendo para vocês. Então eu fico por aqui. Até a próxima. E falou! Tchau! 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 Tchau!